O cara Cardoso, desde sempre, cria das batalhas daqui, foi o aniversário do meu Mano da Terra, rapaziada. E deu pra barulho pro Mano da Terra, hein? Harry Potter, Harry Potter. Pra você, nessa data querida, Muitas vezes, tchau, tchau, tchau. Muitas vezes, tchau, 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 tchau. Tem que merecer a pena, tem que merecer a pena do brinde do aniversário, mano. Eu também, mano, para que já desculpa. Ei, 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 vai melhorar um conto. Calma, é porque vai vir o beat, o beat não sabe se vai vir mal a parte, se vai vir mal. Se vai vir o docoada, vai dar merda, mano. Mas aí, família, quem vai começar é o set, certo? É a final, então eu quero ver geral fazendo barulho. E se roda da Cardoso, hoje a mente se expande, o que vocês querem ver? Sangue! E se roda da Cardoso e nós faz pelos moleque, o que vocês querem ver? Rap! E se roda da Cardoso e não taca, Didi. Fique feo, cara. Fique, fique feo, cara. Caraca, até já conheço, filha. Aquele estilo. Conhece, só deixa trocar. Dizem. Uou, 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 uou. Tá ligado? Que eu chego só fazendo, seguro nessa base, eu acho, compreendo. Mas aí, meu mano, tá ligado? Se é um improvisado, dá o respeito pra você ser respeitado. Fazer um verso, troco no aqui com os aliados. Tá vendo, meu mano? Pois sabe, vai ficar bolado. Aí, meu mano, mas você não é um baseado. Que eu te explico agora que esse que é um improvisado. Se você entendeu, meu mano, o set te bate. Tá vendo, mas aí o garganta é igual um garoço de abacate. Aí, meu mano, eu tô tranquilo. Fazendo bolado, você sabe que eu sou assimilo. Aí, meu mano, não sou band-aid, caralho, parece um bodeu-morte de capacete. Aí, tá vendo, meu mano, não é de cabelo, porque você que eu só mais sabe que eu sou verdadeiro. Aí, meu mano, tá ligado? Com o Mike eu faço vários reféns aí, como é teu aniversário, meu parceiro, parabéns. É, tá no detalhe, ele tem que ser campeão pra comemorar a dança. Capacete, 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 capacete. Capacete, capacete. Aí, Leão. Uou, 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 uou. Aí, tipo assim, falou de respeito, mano. Mas eu te respeito quando você tá rimando. Se falou que tem, não tem respeito, vai morrer, tudo bem. Você tem respeito, mas hoje você chega e morre também. Tipo assim, não faz nenhuma diferença. Você rimou, mano, mas você não acredita nessa crença. Você vem na roda, mas só tá em presença. Eu tô em espírito, essa que é a nossa diferença. Você entendeu, meu mano, agora eu te dou a sentença. Do cristal que é ruim, vou falar pra você. Enquanto isso tudo agora faço, só não proceder. Você falou que eu tô de capacete, mano. Mas eu tô capacitado pra te quebrar agora rimando. Tipo assim, meu mano, é questão de capacidade. Você não entende, mano, pois não tem realidade. Você só tem ansiedade. Papo reto, mano, esse é o papo. Só tem serenade, eu não vim acelerado. Tipo assim, meu mano, eu tô na aceleração. Acelero no meu flow, mas ideia é edição. Tipo assim, não é irmão? Acelero nessa pista, faço velocidade. Mas não esqueço, mano, da minha humildade. Tem que ter habilidade. Você tá ligado, mano? Essa é a base. Enquanto eu vou fazendo só o meu freestyle. Já chega, mano, representa. Vai morrer quem não ter flow. Enquanto isso, mano, eu já chego, já dando show. Enquanto eu não sou um baseado, essa é a ronda. Posso não ser baseado, mas faço pouco da onda. Tipo assim, meu mano, mas não é igual o pinguim daquele filme. Enquanto isso, mano, a vida a gente tá em crise. Em crise, mas é uma crise mental. Eu resolvo a minha crise rimando no instrumental. Ele é meu psicólogo, não preciso pagar. Preciso ter ideia, sempre pronto pra inovar. Trazendo inovação, diferente de você que nunca inova na ação. Faz sempre a mesma merda, a mesma rima é a continuação. Quando você mudar, cê vai ver a evolução. Olho no seu olho, na sagacidade. Posso olhar no seu olho, mas nele não vejo verdade. Só vejo as minhas rimas decoradas na sessão. Mesma coisa que cê faz todo dia, irmão. Tipo assim, é todo dia. Enquanto eu faço a mesma rima, você não muda, tá preso no mesmo dia. É verdade também isso aí. Porra, nossa. Tô, tchau. Oi, 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 oi. Oi, oi! 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 Ei, ei, ei! Quem tem espírito vai morrer. Agora vou te falar mesmo se eu morrer em bolsa. Bota, eu tô em um bom lugar. Ai, meu mano. Só pra começar conchegos. Tá vendo que eu te digo agora, cê são de atropelo. Ai, meu mano. Vê cê mamarola. Você tá na velocidade, então reduz, pois eu sou um quebra-mola Eu vou avisar, meu mano, no sapatinho Mas como os quebrados, eles passam no cantinho Ai, meu mano, você quer falar de decorado? Eu vou falar, decorado é sua sala de estar Ai, meu mano, entendeu agora? E eu te digo agora, a rima que revigora Ai, meu mano, você falou que vai olhar o olho no olho Tá vendo que eu te digo, eu sou pipolho Ai, meu mano, e dobra seus poros Vai olhar meu olho, se perdeu no olho de Horus Ai, meu mano, esse campo CD Tá vendo, mas sabe que eu sou ignorante O olho de Horus, o olho que tudo vê Mas tá ligado, enxerga esse passante Ai, meu mano, essa disciplina, você falou de onda Ai, meu mano, você falou de onda, essa é a disciplina Medina, rima, por tu, não é Medina É incêndio, meu mano É a evolução da roda, agora a gente tem máquina de fumaça também, papi Depois você diz que não evolui, evolui Pera aí, qual é o nome da nossa máquina de fumaça? Eu já vi uma quantidade de maconha que eu sou Tamo junto Pega a visão, rapaziada, e agora vocês decidem, certo? Essa é a final A minha esquerda tá o HP E a minha direita tá o 7 Barulho só pra quem preferiu a gima do 7 Barulho só pra quem preferiu a gima do HP Pra confirmar legal, HP Sete Pera aí, senhores, o campeão da noite foi o HP Barulho só pra quem preferiu a gima do HP